Música 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 O que é isso? Não, eu me levante em frente, eu me levante em frente. Mas não. Seja vazia, eu quero ver você na cor dobra Se você quiser, posso passar a batalha A parte que me abriu, a parte que me abriu Seja vazia, eu quero ver você na cor dobra Se você quiser, posso passar a batalha A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu A parte que me abriu, a parte que me abriu Não vai dançar ela já sabe que dançar ela na cade Mas se você quiser vai dançar ela na cade vai no balanço e não manda dançar ela na cade Mas se você quiser vai dançar ela na cade Vai no balanço e vai comer esse ranta amanhecer a cade e se você cansou você foi para dançar Deixa eu salir porque eu não ser Não, não! Não, não!